Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Bittar, jornalista e artista plástica Quinta-feira é dia de bate-papo animal pelo portal Pet News Nós temos muito o que aprender com o mundo animal, não é mesmo? Tudo bem? Ô Dilson, tudo bem? Como é que você tá? Bem, Leiré, tudo bem? Augusto, nossa, quanta gente entrando! Arnaldo, quanto tempo! Você tá bom? Bom, o bate-papo animal aqui pelo portal Pet News Tem alguns parceiros que eu não posso deixar de agradecer Em primeiro lugar, o Ceci Pet Shop, que é do Ilso O meu amigo, o meu parceiro Que fica na Avenida Ceci, 1139 Anote o telefone 5585-9267 É, ele faz entregas também A doutora Luciane Cunha Rosa, que trata com muito amor das minhas meninas de quatro patas A Jade e a Safira Ah, detalhe, a doutora Luciane, ela atende em casa Isso mesmo, é só Vai lá no Instagram dela, que é Arroba Luciane Underline Cunha Underline Rosa Tá? É, eu garanto E outra coisa, mais um parceiro Que já está comigo há muito tempo Mas agora também no portal Pet News O Adilson Messias Se você participa de rádio, televisão E você quer clipar aquele momento que você participou Fala com a Dilson Arroba REC Transfer Tá? Bom, hoje o nosso convidado é um jornalista Amigo querido Chamado Anderson França Quem não conhece o Anderson? O Anderson, eu trabalhei com ele um tempinho Lá na rádio Iguatemi Ó, faz tempo Vou ver se o Anderson está por aí Anderson, me dá um oi se você estiver por aí Oi, Rayuda, tudo bem? Quanto tempo? É, a live é com o Anderson França Rayuda é uma amiga, uma parceira Uma fã do pessoal da rádio Iguatemi E a gente foi pra outras rádios E ela sempre continuando a escutar os nossos papos, né? As nossas dicas que eu dava E o Anderson sempre trazendo muita informação pra vocês Cadê o Anderson, gente? Ele diz que ele não entende muito sobre live Mas a gente vai sempre dar um jeitinho de achar o Anderson aqui Anderson, cadê você? Eu preciso... Aqui, Anderson França já entrou Eu vou convidá-lo Olha lá Os dedos Às vezes a conexão fica ruim, né, pessoal? Você sabe que esse horário, ó Um monte de gente fazendo live Mas a nossa é especial É pelo Portal Pet News E o nome é Bate Poco Animal Fala, Anderson Tem que virar o seu celular Você está ao contrário Tudo bem? Aê! Agora sim! Que delícia ter você aqui Prazer é todo meu Gente querida Amada Minha querida amiga Ana Bittar Um prazer é todo meu Estar contigo aqui E com essa gente tão querida Que está acompanhando Nesse exato momento Esse bate-papo importante Sobre educação animalista Sobre os animais Sobre o jornalismo em geral Ana É isso aí Pessoal O Anderson, como eu disse Eu conheci Na época que eu frequentava Que eu fazia a agenda cultural Lá na Rádio Guatemi, né E eu aprendi muito com o Anderson Porque eu chegava sempre mais cedo E ele estava lá Fazendo as matérias Pra logo dar as notícias E a gente vai aprendendo Com os verdadeiros profissionais Agora, só que eu descobri Que o Anderson É sim Uma pessoa apaixonada Pelo mundo animal Ele tem tanta coisa pra contar Mas veja o que ele já montou Nesse tempo todo aqui Ele tem a Rádio Nossos Bichos Se você quiser escutar essa rádio Que além de música Tem muita informação Sobre o mundo animal Muita dica E muita informação Ele me convidou Pra ser colunista E eu achei aquilo super legal Só que eu entrei Com uma agenda PET Então, está um pouco parada Por causa do COVID Mas logo a gente volta A gravar a agenda PET Então é É radionossosbichos.com.br Ou baixe o app Rádio Nossos Bichos Ó Super legal E agora ele também Apareceu um negócio Que eu achei muito bom O ETA Mundo Animal Muita informação Ele está falando um negócio Sobre COVID Que eu achei super interessante Mas eu queria saber Quanto tempo de rádio Quanto tempo de jornalismo E por que essa mudança Para o mundo animal Ana, na verdade Desde o princípio Da minha carreira Eu me dedico aos animais E ao meio ambiente Eu completo agora 50 anos de jornalismo Você ter uma ideia Com 16 anos Em 1970 Com 16 anos Eu já estava Em uma redação de jornal No grupo Diário Popular E um detalhe No Diário Popular Antes do Diário No Diário Popular da Tarde Que era um jornal esportivo Que concorria Com a Gazeta Esportiva Depois eu fui Para o Diário Popular E a minha primeira experiência Em relação ao meio ambiente Foi no Diário Popular Quando o pessoal O núcleo de artistas Plásticos Colegas de você, inclusive O Assis do Embu O Adapéres Que está na Europa Hoje Eles me contataram Dizendo que Havia Uma prática De crime ecológico Sem precedentes E olha que Naquela época Nós não tínhamos Nenhuma lei De proteção ambiental Como temos hoje Que é a 9605-98 E o Brasil Engatinhava Em leis ambientais Não tínhamos Nada, nada, nada Simplesmente O prefeito do Embu Na época Chamava Nivaldo Orlande Ele fez Uma passarinhada As pessoas devem lembrar Desse fato Quem é da época É o Robinho Ele fez uma passarinhada Com mais de 2 mil pássaros E convidou os amigos E eu fui chamada Para fazer essa reportagem E essa reportagem Foi a primeira reportagem De Cunha Animalista Que eu fiz E aí Eu criei Uma amizade Muito grande Com esse grupo O Assis do Embu Que dá uma saudade Danada Deixou a gente Já faz um tempinho A Damares Esse núcleo O Santana Esse núcleo De artistas plásticos Que eram Além de artistas plásticos Como você também Eram ativistas Inveterados Da causa animal Aí começa Toda a minha trajetória Em relação A causa animalista E desde pequeno Eu sempre gostei De animal Eu fui Meu avô Tinha um sítio E lá Ele tinha tudo Que era tipo de animal Eu passava a minha vida Praticamente Mais num sítio Que aqui em São Paulo E ali Foi os primeiros passos O contato com a natureza Que me fez Ser o que eu sou Hoje Eu acho que a educação animalista É fundamental Nesse país Precisamos de mais Que as pessoas Entendam Que a terra É um ser vivo A gente não sabe disso A terra também É um ser vivo A terra pulsa Nós fazemos Partes da terra Então a terra É a integração Homem-natureza Com a própria terra A terra que eu falo É o planetinho azul Isso é fundamental E só a educação animalista Te dá essa visão Quem tem essa educação animalista Vai respeitar O próximo Vai respeitar A natureza Vai respeitar A flora Vai respeitar A sua casa A casa de todos nós Que é a terra Infelizmente A educação animalista Hoje está jogada Está escanteada E nós precisamos De uma certa forma Mudar Todo esse pensamento E toda essa filosofia Para sobrevivermos Agora é uma questão De sobrevivência Não é mais agora Olha ele ecologista É modismo Não é modismo É sobrevivência Minha amiga Com certeza Você me mandou O Anderson Gente Antes dele Depois que ele posta Ele já manda direto Para os contatos dele Para a lista dele E eu Graças a Deus Eu sou uma dessas Amigas Que ele manda sempre As coisas que ele posta Que ele grava E muita informação Eu fiquei encantada Com uma informação Que aquela pessoa Que convive hoje Nos dias de covid Com animais Gatos e cachorros Como é que é a história? Isso é sentido Bárbaro Por quê? Ontem Coincidiu com o que O meu esposo Está falando O Rogério E você sabe Que aqui em casa É peixe Passarinho Que eu salvei Que o cara ia jogar O passarinho Não sei aonde Porque ele não cantava Ele não para de cantar Porque eu pus Uma gaiola grande Não sabia mais Pegar as comidinhas Por aí Então foi obrigado A viver Numa gaiola Mas ele vivia No cubículo Não era gaiola Por isso que não cantava Não era bonito Falta amor Falta carinho Falta respeito Aí meu esposo Falou uma coisa Falou Poxa vida Pode notar Que Em primeiro lugar Os animais Não tem covid Eu falei É verdade Os animais Não tem covid Ele falou assim Mas quem é que está Destruindo o planeta? É o homem É esse animal Que não deu certo E você me mandou Justamente isso Fala para o pessoal Saber um pouquinho Mais sobre isso Quem convive Com cães e gatos? Isso é científico Não é fake news É o seguinte Nós sabemos que a Espanha Passou um Está ainda Agora está saindo Desse pandemônio De toda Essa pandemia E desse pesadelo Chamado Novo coronavírus O covid-19 E os médicos E os médicos E os médicos e biólogos Espanhóis Que estavam Na trincheira Na luta Contra a covid-19 Fizeram experiências E descobriram Que os pacientes Que adquiriram A covid-19 E tinham animais Muito alta E é uma explicação Eu acho que Além de ser científica Quem vive com animal Você vai De uma certa forma Esse negócio Que gato dá alergia É tudo balela Gente Tudo balela Eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu coxei esse cachorro Para É tudo besteira Isso é lenda É lero lero Na verdade Então eles descobriram Porque o gato O gato tem O coronavírus felino O cachorro Tem o coronavírus canino São coronavírus Que não passam Para o ser humano E você Em contato com ele Você de uma certa forma Você vai adquirir também Aquilo Aquela transferência Cruzada De imunidade Que eles tem Passa para você Então foi provado Que isso é científico Quem tem cão E quem tem um gatinho Um cachorrinho Você está adquirindo De uma certa forma Uma vacina natural Contra o coronavírus É lógico Que você não vai sair Porque você tem um cão Um gato Você não vai sair sem máscara Vai complementar Do mundo agora Abraçar Não é por aí Mas de uma certa forma É um selo de garantia Que a natureza Está lhe oferecendo Portanto Nessa quarentena Adote um bichinho Adote Aproveite agora Além dele fazer bem Para você Da sua solidão Da sua depressão Ele cura qualquer coisa O gato O gato É um animal fantástico O gato cura Cura Vocês não sabem O poder De cura Que tem um bichinho Esse anjo felino Que eu chamo Eles vão te curar Ele vai te curar Pressão alta Problemas cardiológicos Ele vai estabelecer Sua pressão Ele é um bicho Fantástico Fantástico Não é à toa O meu está meando Aqui atrás Eu tive que fechar Aqui Eu tenho oito bichinhos Eu fechei Mas daqui a pouco Eu vou abrir Vou deixar eles irem aqui Para participar também Então é isso Aproveite agora A quarentena E façam a adoção Do animal Nós temos mais de Dois milhões De animais abandonados Só na cidade de São Paulo 30 milhões De animais abandonados No Brasil Eu acho que tem mais Acho que tem mais de 60 milhões Nós não temos Um centro Para estabelecer isso É isso mesmo Exato Por que eu toquei Na história do gato? Oi? Por que eu toquei Pessoal Na história do gato? O Anderson tem uma história Que ele me deixou Na realidade emocionada Um beijo Para a Roberta Mazzei Que é uma amiga querida Lá da ONG Lá de São Francisco de Assis Do Luiz Escaleia E ela também faz Um trabalho maravilhoso Um parceiro agora Do portal Pet News também Então Sabe A gente está agregando Pessoas que realmente Fazem a diferença Para os animais Você tem uma história Bonita com gato Aliás Com muitos gatos Que história é essa De você alimentar gatos Do parque? Onde que é isso? Eu não vou falar do local Do parque Porque infelizmente Eu percebi O seguinte Sempre que eu postava Alguma coisa Dizendo Do local Aumentava o número De abandono A propaganda saía O tiro saía Pela culatra Infelizmente Isso é verdadeiro Porque as pessoas falavam Ah lá tem um povo Lá tem um grupo Que alimenta Vamos deixar lá Até aqui por perto As pessoas Abandonavam Sem jogavam Exatamente Eu vou falar para vocês Então Que o grupo chama Gatos do Parque Hoje Eu não estou mais sozinho Hoje tem Muita gente Atrás da gente Tem o subprefeito Dando apoio Tem a GCM Tem o administrador Desse parque Que eu não vou citar É na região leste da cidade Eu não vou citar Por causa disso Inclusive Eu estou seguindo isso Porque nós sentimos Na carne Isso que acontecia Um dos Dos integrantes Do grupo Gatos do Parque Hoje graças a Deus Nós somos Um grupo Um grupo atuante Que não mede esforços Para salvar Bichinhos E mesmo assim A luta é difícil O Luiz Henrique Ferreira Que é meu parceiro querido Que deve estar com a gente Ele sempre falou para mim Anderson Toda vez que a gente Faz uma postagem Olha Abandonaram filhotes Nesse parque Aqui da região Leste da cidade Ao invés A gente diminuir A colônia Aumenta a colônia Porque aquele Aquele efeito invés Que eu citei As pessoas Entre aspas Que eu não considero Pessoas Espalhavam Ah Você quer se desfazer Do seu gato Leva lá E joga lá No parque Lá Porque tem um pessoal Que cuida E realmente Meu Deus do céu Hoje Se você Quiser fazer isso Você está ferrado Você que acha Que abandonar animal É legal Isso é crime ecológico A lei 9608 Barra 9605 Barra 98 Artigo 31 32 Estabelece crime ecológico Passível até de cadeia Então Por isso que nós Hoje falamos É o grupo Gatos do parque Agora se você quiser Uma adoção de um bichinho Fala comigo Que eu falo onde é Uma boa Mas eu Então nós adotamos Essa postura E de uma certa forma Ela surtiu efeito Só que hoje Se alguém Eu podia até falar O nome do parque Se alguém For fazer isso Hoje nós temos O apoio Da GCM Do comandante Da GCM Aqui Comandante E todos E todos Administrador regional Dessa região Aqui O Guilherme Brito O Rogério Que é administrador Do parque Os vigilantes Do parque Então se alguém For abandonar lá Vai ser pego Em flagrante E aí Vai direto Para a delegacia Aqui pertinho Quando eu vou falar O nome da delegacia Que não as pessoas Vão matar Onde é o parque É uma questão Eu estou aprendendo Com a vida Infelizmente Eu estou aprendendo Com a vida Do lado mais perverso Que a gente possa imaginar A história Em relação A esses gatinhos Há sete anos Eu perdi minha mãe E a mãe morreu Em Ribeirão Preto Para mim foi um baque Assim que você não possa Nem imaginar Quase que eu vou Junto com a minha mãe Eu tive picos Assim de hipertensão Que eu ia para o hospital E voltava para o velório Ia para o hospital Voltava para o velório Aí depois Eu vim Eu vim para a casa Da minha mãe Para a casa da minha mãe E era o sonho da minha mãe Que a gente morasse Eu, a Mery A minha esposa Que também faz parte Do grupo Aqui do Gatos do Parque Nós viemos para cá E aí O parque é colado Atravessar a rua Eu estou no parque E um dia Atravessando Isso há seis anos Atravessando Eu vi esses bichos abandonados Eu falei Gente do céu O que é isso? E eu estava Sobre efeito de remédio Eu tomava Três ou quatro remédios Para tentar Estabelecer A minha pressão Altíssima Era pressão altíssima A beira de um ataque mesmo E a partir do momento Que eu comecei A alimentar esses bichos Eu descobri Que já havia Um senhor Que fazia esse trabalho Com o senhor E uma senhora A Margarete E o Cláudio Fonseca Que são pioneiros Nessa região De alimentar os bichinhos E a Leia também Então eram três pessoas Que faziam esse trabalho E eu nem Foi uma coisa assim Intuitiva Eu não conhecia eles Eu fui conhecer depois No dia a dia Alimentando os bichinhos Aí eu comecei a alimentar Numa escola aqui perto E eram cinco colônias distintas Você deve saber Você que trata de gato As pessoas que tratam de gato Uma colônia Comunitária de gato É a coisa mais difícil Você acabar Então o maneiro O ético De uma colônia de gato Você tem que tentar Estabilizar essa colônia Ou seja Para que essa colônia Não cresça mais E é lógico Com o abandono Você não tem como isso É enxugar É enxugar gelo Não tem jeito Não tem como acontecer E a partir do momento Que eu comecei a alimentar O dia a dia Há seis anos Eu ia Todos os domingos De domingo a domingo Eu não viajei mais Minha vida Nunca mais nós viajamos A minha vida Passa a ser dedicada A esses bichos E aí É emocionante Sim Mas não é O que aconteceu Pelo contrário Eu falo que Eu não comecei A tratar deles Eles começaram A tratar de mim Eu nunca mais Tomei remédio Para a pressão Sabe Eu nunca mais Minha pressão Se estabilizou De uma forma Nunca mais Tive problema De saúde Então Isso é um testemunho Que Que eu vivenciei No coração E na alma É impressionante O que aconteceu E é lógico Como jornalista Eu fui pesquisar O que será que aconteceu isso E aí eu fui ver Realmente Os relatos científicos De universidades Norte-americanas Que falam Que o gato Realmente Se você tem um gato Em casa Pega esse bichinho Uma vez No colo E dá carinho Amor Porque ele vai Retribuir Em proteção O gato é tão poderoso Que quando ele Você está deitado Ele fica muito tempo Deitado em cima De alguma parte Do seu corpo É porque você Está pré A pegar uma doença Naquele órgão Ele tira isso O gato dorme 16 horas por dia Fala Nossa Mas que animal preguiçoso Ele não é preguiçoso Ele consegue Com a capacidade dele Ele consegue Retirar todas as energias Negativas De uma casa E é óbvio Um serzinho Que consegue Ter um filtro De energia negativa Ele vai ter que se recompor E de que forma Ele vai ter que se recompor Dormindo Para readquirir Essa energia E aí começou Essa história E foi uma luta Muito difícil O Cláudio Fonseca Depois Aí veio O Luiz Henrique Aí é lógico A Mery Estevam Que é minha mulher Aí veio os professores Numa escola Que está aqui Que eu tive problemas Com a diretora Problemas seríssimos A diretora Não me conhecia Não sabia Que eu era jornalista E queria Simplesmente Estirpar Os gatos Da escola Ao invés Olha Uma diretora Ao invés Dela estimular A educação Animalista Ao invés De ela Proporcionar Que esses gatos Tivessem conforto Ela queria Simplesmente Que fossem Estirpados os bichos Ou seja Crime ecológico Bárbaro E depois que ela Me conheceu Viu que o buraco Era mais embaixo Que era jornalista Hoje graças a Deus Se ela moveu Uma palha Contra um bicho Ela está presa Ela está ferrada Eu não vou citar O nome E eu ganhei Eu ganhei o apoio Dos professores Que eram reprimidos Que alimentavam os gatos Dentro da escola Hoje Todos os professores Me apoiam Funcionários Me apoiam Ela chegou Por absurdo Ela chegou A fazer a sede Moral A funcionários Que alimentavam os gatos E mandar embora Mas hoje Deixa que o dela Está reservado Não tem ódio De ninguém Hoje ela viu Uma vez eu falei Para essa senhora Eu falei É uma senhora de idade Eu falei Senhora Não me queira Como inimigo Me queira Como amigo E hoje Graças a Deus A colônia Está estabelecida Os gatos Estão dentro Do processo Sede Das zoonoses Que captura Esterelios Devolve Ela está praticamente Hoje Ela está estagnada A colônia Em termos de aumento Mas só que Mesmo assim Nós tivemos Abandonos de bichinhos E aí realmente Fica difícil Porque um gato Que não esteja esterilizado E uma gata O gato É um animal Que em 5, 5 meses A gata Fica prenha Então imagina Como é que Essa progressão geométrica Como é que isso avança Então essa é a minha história Então há 6 anos Eu não viajo E para mim A minha viagem Aliás A partir das 4 horas Vou estar nesse parque Vou estar E volto 10 minutos antes Porque ele Descobrindo isso Eu fiquei assim Curiosa Eu fiquei Curiosa Com uma coisa No começo Você começou Sozinho Praticamente Tinha algumas pessoas Que alimentavam Por conta própria Porque a gente sabe Que a gente começa Sempre com o bolso Da gente Hoje Quantos gatos Mais ou menos São E quais as ajudas Que você tem Ou você pede Ou você tem Algum patrocínio Você precisa disso? Deve? Poxa pessoal É uma ajuda É um ser vivente Que precisa comer Precisa se alimentar Eu falo Eu falo Que o meu patrocínio É São Francisco de Assis Sempre foi O irmão Eu brinco Tanto com ele Quando eu vejo Um cachorro Abandonado na rua Eu falo São Francisco Não deixa ele Atravessar a rua E assim vai A gente sabe Que ele é poderosíssimo Ele atende São Francisco Todos os elementais Todos os arcanjos Os anjos Os devatãs Os avatares Todos aqueles Elementos da natureza Eu acredito muito Que a natureza Tem uma força fantástica Uma força divina É uma quinta essência Ela é forte demais A natureza não é frágil Nós que somos frágeis E idiotas Isso que é o problema Então hoje Graças a Deus Está regredindo muito Eu acho que Infelizmente É minha opinião Eu não sei se o pessoal Que está assistindo Aliás O meu amigo PetwebTV Lá da TV Guarulhos Está aqui conosco Eu acho assim O ser humano Infelizmente Não aprendeu Absolutamente Nada ainda Com a natureza Com os animais Com a mãe terra Então vai precisar muito Desculpa a expressão Pessoal Passar Para aprender Porque eles São maravilhosos Eles nos ensinam A cada momento Fala aí Como é que o seu São Francisco de Autismo Te ajuda Pelo amor de Deus Quantos Quantas toneladas Daí Eu já não sei mais Não calculo mais Eu já perdi o raciocínio Quantos gatos Você tem ideia? Agora com a Covid Como o Cláudio Ele é bem mais velho Que eu Eu falei Ele está em casa E aí Ele A parte dele Ele deposita na minha conta Tem O Luiz Henrique Ferreira Que é outro irmão O Ricardo Leonel Da subprefeitura Engajado na luta Então também me ajuda Muita gente me ajuda Hoje O Marcelinho Protetor É um anjo Esse é uma pessoa Que eu tenho que falar Marcelinho Protetor A Iris Do grupo Marcelinho Protetor A Edna Janaz Vou ver se eu trago ele Para a nossa live aqui Eu faço Até o contato Vale a pena Você falar com ele Esse Eu faço um trabalho micro Perto do trabalho dele O trabalho dele é macro Mas acho que não importa O trabalho ser micro É macro O que importa É que os tratadores Independentes As ONGs nesse país Sejam respeitados E tratados Como os novos Verdadeiros Construtores Da nova Arca de Noé Porque é o trabalho Que eu Você E os tratadores Que estão nos escutando Agora Fazem As ONGs As empresas Desse ramo Do segmento PET Fazem De ajudar os tratadores É digno de aplauso E elogio Porque nós não temos Políticas públicas Exatas E Para realmente Minimizar O problema De abandono Dos animais Nesse país Para você ter uma ideia Nós não temos Nenhum código nacional De defesa Dos animais Nós temos O ECA Nós temos O estatuto Do idoso Maravilhoso Tem que ter mesmo Não é verdade? Mas nós só temos Um código Nesse país Código de defesa Animal E bem-estar É o único De um estado só Da Paraíba De uma pessoa Que eu admiro demais É um procurador É um procurador É um professor De aula de direito Animal Olha que coisa linda Francisco Francisco Garcia Figueiredo O nome já fala tudo Francisco Ele criou Esse código Na Paraíba Que é exemplo É exemplo Estive conversando Com ele hoje Agora há pouco É exemplo Nacional É exemplo Da América do Sul E também Exemplo mundial De defesa Do animal Porque esse código Estabelece uma série De coisas A principologia Da defesa Do manejo Da defesa É séria mesmo Para se estabelecer Veterinários Para se estabelecer Cuidados de saúde Cuidados Para evitar A proliferação Dos animais Abandonados Dos cães Dos gatos Dos anjos E tudo isso É muito legal Direitos fundamentais Um catálogo fantástico O código é lindo 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 Esse código Foi aprovado É novinho Novinho em folha Foi aprovado No final de outubro De 2018 Tem um ano e meio Só E é uma pena Que só a Paraíba A Paraíba A Paraíba Hoje Nós temos aqui em São Paulo Mais de 16 leis municipais E uma federal A Paraíba Tem um código Que supera tudo isso Porque o problema Das leis É que nós não Temos execução penal Não adianta ter Lei federal Lei municipal Estadual Se ninguém Faz a execução Ninguém protege os animais Ninguém coíbe O abandono de animais Então como é que faz? Lá a Paraíba É um exemplo Gente A Paraíba Parabéns Paraíba Parabéns Nordeste Brasileiro Francisco Cia Figueiredo Esse é um anjo Para mim Esse homem Seria fácil Fácil Lógico Eu não sou apenas Um jornalista aposentado E louco Por animais E defensor Perpétuo da causa Seria O nosso Ministro do Meio Ambiente Sabe Esse é um homem Fantástico Dedicado E que realmente Está fazendo um trabalho E sofrido sozinho Para ele conseguir A aprovação desse código Você não sabe O que ele passou Desculpe o desabafo Não Mas tem que falar Eu fico Eu fico revoltada Anderson Acho que todos aqui Que estão Tem gente falando aqui O seu trabalho É magnífico O homem Porque Gente Eles não falam Para começo De conversa E se nós Não formos As vozes Deles Como é que eles Vão fazer Para se defender Eles não Tem dinheiro Eles não Tem trabalho Eles tem uma coisa É o que eu Eu falo São anjos De quatro patas Porque eles Ensinam Eu volto A repetir Eu já falei Isso no começo Da live Como nós Precisamos aprender Eu tenho duas Uma é uma tomba lata Que é a safira Que tem um ano e meio Eu adotei Porque senão O camarada Já ia jogar Lá na Guarapiranga Porque a cachorra Deu cria E essa é a minha sombra Onde eu vou Gente Eu vou no banheiro Ela vai junto E a Jade Que é uma Golden Ela tem 11 anos Eu adotei Em quatro meses Por quê? Ela não servia Para matriz Ela ia ser descartada Por um Um lugar Um criador Fantástico Magnífico E meu esposo Foi atrás Porque eu tinha acabado De perder Uma cachorrinha Também uma vira-lata Porque aqui em casa Todos são vira-lata A única Foi a Jade Então eu falo Gente Se nós Não fizermos Algo por eles Quem vai fazer? No caso O Anderson O Marcelinho O protetor E outros O delegado Bruno Lima O delegado Matheus Lá do sul Do Curitiba Eu acho fantástico Quando ele abriu Aquela rinha De pitbull Ele ficou horrorizado Eu fiz até uma matéria Eu fiquei horrorizada Eu fiquei sem dormir Anderson O que que falta Aqui em São Paulo Pra eles terem Um pouquinho De sossego Porque eles não têm A maldade Eu acho que A psicopatia Do ser humano Tá tão grande Ele joga Toda aquela frustração Em cima De animais Idosos E crianças O que que a gente Podia fazer Pra melhorar isso? O primordial É a educação Educação animalista É primordial Pra mim Ecologia Eu esqueci um detalhe Eu fiz parte Do projeto Tietê Também Na antiga Nova Dorada AM Projeto Tietê Que nasceu Da cabeça brilhante De Marco Antônio Gomes Serginho Leopoldo Rodrigues Neuza Rocha Um pessoal fantástico E depois que ele saiu Na Da Dourada Eu continuei Com o Jornal do Meio Ambiente O primeiro jornal Do país De ecologia Nasceu na Nova Dorada AM Jornal do Meio Ambiente E eu participei Do princípio E ele morreu Entre aspas Na minha mão O João Lara Mesquita Que era o dono da rádio Adorava a ecologia E saiu do ar Nasceu e saiu do ar Praticamente Na minha mão E foi uma experiência Fantástica Conheci O grande Mário Mantovani Da Sossi Mata Atlântica João Paulo Capobianco Então essa gente fantástica Você E é bom citar também A Luísa Mel O trabalho da Luísa Mel Que é um trabalho fantástico O trabalho O trabalho Do Escalé Que você falou também Entre tantos outros Entre tantas outras Então Para retomar A sua pergunta A educação É primordial A educação animalista O que eu sinto hoje A criança que hoje Maltrata aqui Eu tive casos De crianças Que mataram gatos Apauados Então a criança A criança que faz isso Ela está sendo assulada Por um adulto Então essa diretoria Tinha que ser responsável Passível de cadeia Passível de cadeia Porque Uma criança Que mata hoje um gato Mais pra frente Ela vai matar um ser humano também É inevitável É inevitável Porque ela Ela não vai ter O parâmetro De bondade O parâmetro De amor e compaixão Então a educação A educação animalista O direito animal É fundamental Por isso Que eu enalteço Uma vez mais O trabalho feito na Paraíba Que já tem até Nas faculdades Tem o direito animal Nas faculdades Então Ecologia E educação animalista Deveriam ser curriculares Deveriam estar inseridas Na escola Mas aí O que a gente pode fazer? A gente pode continuar Batendo nessa tecla E a gente pode Simplesmente Que as leis Sejam respeitadas Mas a principal lei A principal lei É do coração E da formação Do cidadão O cidadão Precisa entender Que um animal Ele é um ser Seciente Com direito a vida Igual a ele Com direito a mais Que a vida Do que a nós próprios Porque ele é vulnerável Ele não sabe falar Então Ele não sabe Pedir ajuda E mesmo assim Ele ajuda tanta gente É uma inversão De valores Que me revolta Demais Então Precisamos De medidas garantidoras Da vida animal E a vida animal Que eu falo Não é só A fauna Não é só A fauna É a flora É a natureza É o conjunto Da obra Se a gente não fizer Aí as coisas Estão acontecendo E as pessoas Estamos vivendo No apocalipse O próprio homem Está cavando Está desenvolvendo Esse final dos tempos Porque a natureza Ela é sábia Ela não dá o troco Você Você estoura E faz a eclosão De uma bomba atômica Num atol de Moruroa Como a França fez Como os Estados Unidos Antiga União Soviética Você está Danificando A natureza Você está destruindo Parte da sua casa Eu volto Na tecla do começo Da nossa entrevista Então Essa Essa é a característica Que é o principal Essa Essa mudança De comportamento Porque gato Gato Uma mulher grávida Abandona um gato Porque ele dá Toxoplasmosa Porque o gato Transmite coronavírus Gente do céu Que absurdo O gato não transmite Doença nenhuma Para o ser humano Ele pega a doença Do ser humano É o contrário Ele é o filho A doença do ser humano A zoonoses Felina Assim como a canina Isso não existe Ah porque meu filho Tem alergia Eu vou jogar o gato Na rua Meu Deus do céu Você não sabe Que seu filho Tem alergia Se você tiver um gato Aí a convivência Do gato Com seu filho Ela vai ajudar A curar A alergia Do seu filho Então essas coisas Essas histórias Que a gente fica Bem lá de trás Os nossos avós E tataravós A gente precisa mudar isso E mudando isso A partir de onde? A partir da educação A única forma De mudar esse país É a educação A educação no geral É a educação animalista A educação realmente Para a gente Fazer uma pátria De cidadão De cidadão De cidadãos brasileiros Que respeitem Um aos outros E a natureza A natureza É tudo Gente do céu Nós não podemos Destruir a natureza Não podemos Acabar com a nossa Mata Atlântica O Brasil é campeão De biodiversidade Sabe As pessoas lá de fora Os outros países Vêm Pegam Todos os componentes Da biodiversidade brasileira Levam para lá Depois nós compramos Remédios A preços caríssimos Com os componentes Que eles retiram daqui Não dá para entender Essas coisas Não estou falando Não é político não Isso não vem de hoje Isso vem desde a época Que o Brasil foi descoberto Isso vem de Desde a época Da primeira república Desse país Da velha república Então É difícil a gente Lutar contra essas coisas Porque Deixa eu perguntar Uma coisinha Para você Eu sou a defesa Da natureza E dos animais Olha Pessoal O pessoal Está escrevendo aqui Rogério Martins Que é um artista Fantástico Ele que Bolou Aquele Personagem O Seninha Eu gosto muito Do Rogério Fala mestre Tudo bem Ele pôs assim Eu adotei um gatinho Na semana passada Você não sabe O bem que você fez Para você Né Rogério Porque ele vai te ensinar muito Ele vai ser o seu companheiro Ele vai ficar com você No ateliê E ele vai ser a sua inspiração Daqui para frente Com certeza E Anderson Como é que foi Essa história Da rádio Nossos Bichos Porque quando você Me mandou Que você tinha Bolado essa rádio A rádio Estava no ar Eu achei aquilo Tão fantástico Que eu cheguei E falei Escuta Cabe uma jornalista Aí meu amigo Eu sou apaixonada Por animais Eu fui criada Desde criança Com animais Aqui em casa Nunca faltou animal A gente vê na rua Não é todo Eu não consigo Enfiar todos aqui dentro Mas a gente sempre Dá um jeito De fala com um Fala com o outro Olha Dá um lar temporário Vamos dar Um saco de ração Você cuida da castração Vamos juntar E assim vai Como é que surgiu A rádio Nossos Bichos Bom Na verdade Eu já tinha uns blogs Que eu escrevia sempre Sobre leis ambientais Sobre defesa da natureza E antes da rádio Nossos Bichos Na verdade A rádio Nossos Bichos É um projeto Do Marcelo Ramiro Marcelo Ramiro Chico Oliveira Que está em Portugal Aí eles me convidaram Para fazer parte do projeto E aí o projeto Se consolidou Mas antes da rádio Nossos Bichos Um outro amigo querido O Cacá Mendes Que é o dono Do El Canal Onde está o Itamundo Animal Também já tinha desenvolvido Um projeto semelhante Eu estou em dois projetos Semelhantes Graças a Deus Aquilo que eu mais gosto Estou fazendo E é o canal ElCanal.net Lá eu faço Também os programamentos Chamados Itamundo Animal Em rádio Aí depois Agora o Cacá Mendes Falou Vamos fazer em vídeo Aí como a gente Está iniciando agora Em vídeo Inclusive Você está me devendo O seu vídeo Eu vou gravar assim Eu vou gravar assim Colocar também E aí Então aconteceu isso Aí juntou Duas frentes De trabalho E a rádio Nossos Bichos Está aí O Itamundo Animal É o canal É o canal Está aí E a gente vai desenvolver Isso com muito amor E carinho E é um detalhe Nós não ganhamos Um tostão com isso Nada, nada, nada O objetivo realmente É aquilo que eu falei É um foco É realmente A proteção ambiental A proteção animalista Então assim Está aí RádioNossosBichos.com.br A programação Até a música As músicas Nós temos o Natureza Hits Lá Que é Músicas que falam Da natureza Aí eu vou abrir Um parênteses Para falar De um amigo Fantástico também O cantor Francis O Francis Rimmel Não Francis Brinkl A gente vai ficando Velha Francis Brinkl Que é Um outro Cantor animalista Incrível O Francis Tem 15 gatos 10 cachorros Tem papagaio Tem tartaruga E fez uma musiquinha agora Em homenagem aos bichos E a gente vai desenvolver Um trabalho conjunto também Em relação Da natureza Músicas Que sirvam Como instrumentação Para a defesa Da causa animal Então é por aí Muito legal Que as hostes Estão se encontrando Assim como nós Nos encontramos A gente está encontrando Tanta gente No dia a dia Que vê o trabalho E chega e fala Gente do céu E eles nem sabem Por que chegaram Até a gente E vice-versa Então tem uma força Muito forte O espírito da natureza O xamã O xamã É uma coisa xamânica Mesmo É uma coisa xamânica Que está unindo as pessoas Em defesa de algo maior Eu acho que a própria natureza Dá o grito de socorro Mas antes dela Dar o grito de socorro Ela escolhe E fala Peraí Deixo reunir a minha tribo E bate tambor E bate tambor No bom sentido Eu acho que é um trozamento Tão bonito Da gente Não está desencontronada Isso É que eu falo A gente A gente que é Meio Eu falo que O mundo animal Ele é espiritualista Ele tem a sua energia Ele tem a sua energia E quando a gente Necessita De trocas de energia Como você falou O gato deita em cima De algum órgão Que de repente Você vai ter algum probleminha Com aquele órgão Ou seja o que for Se você está muito estressado Experimente Isso já aconteceu comigo Isso dá certo sim Passa a mão Um cinco Dez Acaristie o seu animal Aquilo vai trocando a energia Ele vai absorvendo E ele vai te deixando Mais zen Mais calmo E você aprende sim A se controlar mais Quando você tem um animal Por exemplo A safira A Jade tem onze anos Já é uma senhorinha A safira já está naquela fase Ainda de destruir tudo Eu sempre quando eu chego em casa Tenho uma Uma surpresa Por quê? É a síndrome da separação Né? Então eu Saio de casa Ela é muito grudada comigo Ela fica estressada Eu deixo bola Deixo brinquedo Deixo isso Ela não quer saber Ela quer badenar Eu não posso gritar Toda hora com ela Eu não posso brigar Toda hora com ela Em primeiro lugar A casa é delas Elas me emprestam Certo? Eu vou abrir Delas Eu vou trabalhar Para 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 Como o Rogério Meu esposo fala Eu vou arranjar o papá Para vocês Papai vai trabalhar Para arranjar o papá E é verdade Então a gente acaba Trazendo o animal Gente Para o mundo Dos humanos O que que acontece? Eles se tornam Membros da família Quantos membros de família Você tem? Além dos gatos Bom Vamos ver Eu tenho Membros Direto Nós temos No projeto Gatos do Parque Nós temos Mais ou menos Em torno de 60 gatos E 4 cachorros São Em casa Eu tenho 10 animais 10 anjos Eu tenho 8 anjos Felinos Anjefelinos E 2 patudinhos Tequila E o nosso Querido Lourenço Que é o mais novinho Aqui de casa Aqui no portão De casa Eu sempre Toda noite Eu deixo comida Eu tenho câmera Eu deixo comida lá Inclusive Uns que ficavam lá fora Vieram para dentro Então Tem mais 5 lá fora E tem mais 5 Eu tenho mais 5 aqui Outra escola É que quando eu saio Do parque Eu tenho um caminhar Já estão me esperando também São mais 5 Aí você imagina Mais ou menos Uns 80 80 boquinhas Para alimentar diariamente Com muito orgulho E fazem um bem danado Me fazem um bem A nossa cama É a chamada Verdadeira cama de gato Aí você imagina Eu, minha mulher E mais 8 Gente, não vou pensar Não é mais 8 É 8 8 bichinhos 8 gatinhos E a gente não consegue Dormir sem eles É impressionante Porque às vezes Eu estou dormindo Aí um sai e volta Aí eu sinto só um encaixe Como se fosse um quebra-cabeça Às vezes eles vão encaixando Encaixando Então é uma maravilha Essas dicas eu vou começar A dar também Porque dizem que dormir com animal É muito bom É ótimo É ótimo É ótimo Temos aqui, olha O pessoal está falando assim O Overlander O meu amigo lá do Rio de Janeiro Também um artista plástico maravilhoso Ele pôs assim Só a educação salva uma nação E é verdade Exato Uma nação sem educação Ela não progride E teve uma menina aqui também A Marley Ela pôs Marley Marley Ela pôs assim Eu grávida Dormia com três gatos E minha filha Nasceu perfeita Só podia nascer perfeita A Marley A Marley Um grande beijo pra Marley A Marley Também Ela também Vamos direto Ela nos ajuda Aqui no Projeto Gatos do Parque E eu conheci ela recentemente Ela alimentando os bichos E ela veio pro time também Você vê que Você vai no dia a dia No fronte lá No fronte natural Da natureza E a Marley É outra tratadora Que merece respeito Beijo grande Viu Marley Olha que coisa fantástica Você tava falando De dormir com gatos Nós aprendemos tantos Com os gatos As pessoas não sabem Você que pratica yoga A yoga Ela foi baseada Nos movimentos Dos felinos Dos gatos Olha que Então você que faz Aqueles movimentos loucos Que põe a mão lá em cima O gato faz isso Com maior facilidade Então ela foi inspirada No movimento felino No movimento felino Então olha aí O Kung Fu O Kung Fu também É baseado nos movimentos Dos animais Quem gosta de Jack Chan Pode notar Que os filmes antigos De Jack Chan Eu adoro o Jack Chan Eu tenho filmes dele Quando ele começou No cinema Ainda a produção Era chinesa Não era nada americano Etc Ele tem o movimento Disso Movimento daquilo O não sei o que Do urso O não sei o que Do gato O andar da pantera E assim do tigre E assim vai Então a observação Desses Desses ensinamentos milenares No caso Kung Fu Yoga Eles se baseiam sim Na natureza No movimento Da natureza Olha novamente aí A gente aprendendo Com eles Muita gente se esqueceu disso Valeu Está valendo Chegou a pensar Em desistir Nunca Ou vai Ou isso te satisfaz Plenamente Como ser humano Nunca 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 Hoje eu me considero Uma pessoa Muito melhor Muito melhor Verdade Nunca Um detalhe Até brinco Com os vigias E os guardas Da GCM lá Fala o seguinte Se um dia Eu for para andar de cima Vocês vão me ver aqui Alimentando os bichinhos Que eu vou continuar Minha missão Eu vou me transformar No elemental Eu vou estar todos os dias aqui Não se assustem Que eu vou continuar Todos os dias Estando aqui E não tem preço Você chegar num parque Agora, sábado Domingo o parque é fechado Tem autorização para entrar Então você Entra Graças a Deus Eles não estão em torno Feriado É a única pessoa Aquele parque Que nome fechado E eu lá Enquanto o parque está fechado A coisa mais incrível É que hoje Eles vão correndo Me encontrar Em frente à sede Da subprefeitura É algo fantástico O parque Aí você imagina Você ser recepcionado Por 50, 60 bichinhos Com o rabinho em pé Que representa Quando um gato Fica com o rabinho em pé É um momento de felicidade Suprema dele Aí você imagina Ele Conversando com eles Não meus amores Crianças Espera um pouquinho Deixa eu andar Eu não consigo nem andar E um detalhe Não é só alimentação O fato de você alimentar um gato Ou um cachorro Isso não vai valer muito Não é só alimentação É muito mais que alimentação Você tem que dar para eles É amor e compaixão Aquilo que o nosso mestre Jesus Cristo Nosso mestre São Francisco Nos ensinou Amor e compaixão Não só aos animais Ao seu semelhante Ao próximo Isso é a base de tudo É a base de você evoluir Nós não somos ninguém Nós não somos nada Gente do céu Nós não somos absolutamente nada Nada, nada, nada Nós estamos aqui para aprender Em evolução E eles Eles já são seres evoluídos Vamos falar que eu sou louco? Graças a Deus Eu tenho a loucura do sábio E a sabedoria do louco Tá? E estou aprendendo cada vez mais Eu estou aprendendo isso cada vez mais Então Eu não abro mão disso Não é missão Não é missão Isso, para mim É o melhor momento da minha vida É o melhor momento da minha vida Eu era um jornalista Que me via Todo dia de gravata Hoje Eu ponho a gravata agora Aqui para gravar Porque está muito animado O Cacá falou Não, põe a gravata aqui por mim Eu não uso mais gravata Não me interessa mais isso A tua gravata A tua vestimenta É um animal do teu colo Exatamente Te dando aquele amor Aquele apoio Tipo Papai, fala mais sobre a gente Exatamente Exatamente Eu vou ter que lembrar uma vez Enquanto eu conheci essa diretora Que ela não sabia quem eu era Eles estavam todos ao meu lado Enquanto eu comecei Não a brigar Mas comecei a ir para cima Com leis Parece que os bichinhos Eles estavam olhando para cima Para mim Quase Eu senti o aplauso deles Sabe Eu me sentia assim Ser parte deles De uma defesa Que eles precisavam tanto E aquilo me marcou muito E os fatos que acontecem No parque Me marcam demais Às vezes eu sinto um miado Quando eu vejo Está lá um gato Uma gatinha Eu falo Meu Deus Abandonou mais um filhote O que eu vou fazer agora Meu São Francisco de Assis Para casa eu não posso levar Já tem tanto bicho Com o Francisco A gente não para de falar com ele Sabe o que acontece? Aí eu estou saindo do parque Com o filhote Falei Bom, não vai ter jeito Daqui a pouco Encontro um casal Ah, a gente queria tanto um gatinho Falei Não é possível Você conseguir Você conseguir Uma adoção instantânea Automática É porque tem alguma coisa Muito forte atrás de você Agora recentemente Recentemente Um cachorrinho Se perdeu A Ana Paula Visconde Ana Paula Minha querida irmã Ana Paula Me Visconde Outra pessoa que estava esquecendo Tem o Saulo Fonseca Tem o pessoal da Catland Tazongues Que me ajudam muito Aparecida Negreiros Do Rio de Janeiro Júlio Dornelis A gente vai lembrando aos poucos Das pessoas Das pessoas que estão Não tem memória Mas todos Se sintam abraçados E esse gatinho Esse cachorrinho Foi abandonado E a Ana Paula Estava no hospital Ela é enfermeira Ela estava saindo Viva aquele cachorrinho Lhasa Ela pegou E ligou para mim E falou Anderson Pelo amor de Deus Espalha aí na sua rede Para ver se a gente consegue Aí imediatamente Eu mandei Para todo mundo Eu tenho uma rede grande Hoje graças a Deus Você acredita Que em cinco minutos Encontramos A proprietária A tratadora Desse cachorro Eu falei Gente Cinco minutos Olha que coisa maluca A coincidência De ela achar Porque ela tinha Que estar lá Para achar Esse cachorrinho Ela ligou para mim Eu tinha que imediatamente Acionar as pessoas Acionei o grupo Parque Au Au O Carlos A Juliana Nosais Que é desse grupo Que faz um trabalho Lindo, lindo, lindo Na área central Da cidade Com moradores de rua E com os animais E Com exato Cinco minutos Eu fiquei pensando Cinco minutos Gente do céu A rede social Eu considero Ela tem um poder muito forte Ela tem um poder muito forte Ela pode utilizar isso também Para coisas Boas também E eu achei fantástico Aí eu pensei Meu Deus do céu O irmão Sol Não é fraco não Ele não é fraco Ele te leva A ser instrumento dele Então você Realmente Fazer parte Daquela hoste Que eu falei Da hoste celestial Dessa hoste Que sempre protege O planetinho O planetinho nunca vai estar em perigo Porque tem uma legião Uma legião superior De elementos De espíritos Você que acredita De elementais Ao comando de Jesus Cristo De São Francisco de Assis Você que é espírita Você que é evangélico Você que é budista Você que é vedanta Você que acredita em Krishna Você que acredita em Buda Todos os caminhos Levam ao Senhor Todos os caminhos São dez caminhos Dez caminhos de Buda É o sermão da montanha de Jesus Cristo Então os caminhos A nomenclatura O catálogo de fé Ele se modifica Em vários locais do mundo Mas existe só um pai celestial Uma mãe celestial E todos esses caminhos Levam a isso Então gente Acreditem muito No mundo melhor Acreditem na fé de cada um Mais que na fé Acreditem na convicção Tenham convicção E tenha sempre Alegria e coragem Sempre alegria e coragem É lógico né É o slogan máximo de São Francisco né Pax et bonum Paz e bem para todos vocês Anderson Eu vou Encerrar essa live Dizendo que Eu tenho muito orgulho De ter você como meu amigo Pessoas como você Acrescentam Cada dia que passa Uma semente Tão grande Dentro do meu coração E de todos aqueles Que participaram Da nossa live Porque Vocês acreditam sim Num mundo melhor E às vezes Em tempos de Pandemia Tempos de Questionamentos De incertezas De repente A gente traz Uma pessoa Tão iluminada Como você A palavra que eu tenho Hoje pessoal Para este Meu amigo Que eu falo Com letras Garrafais É gratidão 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 Que Deus te abençoe Sempre nessa 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 luta Tamo juntos O que você precisar De mim E por favor É Passa pra gente Faz um bannerzinho Alguma coisa Um As doações Que vocês querem Né Que eu acho justo Sim A gente contribuir Com vocês Nesse trabalho Tão maravilhoso Tão incrível Único Eu acho que vale a pena Está valendo a pena E vamos juntos Tamo juntos Muito obrigada E a honra é minha A honra é minha De ter uma amiga Que eu conheci Que A gente já se conhecia Aquilo que eu falei Que estamos apenas Nos encontrando Todos nós Então vamos cada vez mais Gente Se encontrar por aí Vamos cada vez mais Ter amor e compaixão No coração e na alma Esse é o caminho De cada um Está sim E Não só O Gato do Parque Todos os tratadores Eu tenho o maior respeito Por todos os tratadores Eu vou De novo Enfatizar isso E Tem tanta gente boa E meu sonho ainda É conseguir alguma coisa Mais forte Sabe Um código de defesa Assim como O doutor Francisco Fez lá A gente Tipo falar Com o doutor Francisco É união A gente tem que unir Só assim Mas união de verdade União de alma De transpiração De coração Essa união Essa unicidade forte Isso que vai mudar O mundo E precisamos disso Mais do que nunca A gente precisar disso Eu que te agradeço demais Eu mando um beijo Para todas as pessoas Que estiveram com a gente aqui E não vamos desistir Jamais 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 Paz e bem para todos E pessoal Agradeço bastante Por vocês estarem aqui conosco Quinta-feira que vem Temos mais uma convidada Que é a doutora Elisabeth Ela é do Instituto Eu Sou o Bicho E vamos ver quais As novidades que ela tem Sobre o Instituto As lutas As alegrias Às vezes algumas tristezas Mas a doutora é uma veterinária fantástica E vale a pena sim Ter uma pessoa como ela Na nossa entrevista Obrigada Anderson Pessoal, muito obrigada Paz e bem para todos Obrigada Marley E a todos que estiveram aqui conosco Gratidão Beijo Fique com Deus Paz de Cristo Tchau